Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de Resident para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo, né? Apareceu aquele velho doido lá de novo, tomei-lhe um susto, né? Beleza, estamos aqui novamente para a gente continuar aqui a nossa série, né? Nosso vídeo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que eu faço munição? É com pólvora e produto químico? Deixa eu só entrar aqui rapidinho, que não, beleza, combinar, né? Aqui eu consigo combinar e fazer mais um pouco de munição, beleza. Tá bom, né? Aquelas ali já tá de boa por enquanto. Produtos aqui, médico, tem dois ali, acho que tá bom, né? Preciso levar mais do que isso. A gente encontrou ali as duas cabeças, né pessoal? Conseguimos estar encontrando duas cabeças ali do cachorro, né? E conseguimos... Olha aí, como é esse velho de novo. Esse velho de novo. vai ficar aparecendo o tempo todo aí assim. Vai passar correndo. Simbora. Vai que esse bicho vai levantar de novo. Vai ser o tempo todo. Tomei-lhe outro susto aí agora. Caraca, vamos lá. A gente tinha liberado essa passagem aqui, né? Não, não é aqui. Olha, eu viajei. Aqui, né? E eu deixei próximo vídeo pra gente conferir ela. Caraca. Vocês podem achar que eu sabia daquilo ali que ia acontecer, mas eu não sei de nada do jogo, pessoal. Eu fui pra lá pra gravar o jogo e decidi iniciar lá. Ainda bem que eu iniciei lá, porque aconteceu isso aí. Se eu deixasse pra iniciar aqui e acontecer aquilo ali sem eu estar gravando... Então, aquela coisa, vou estar sempre agora gravando, né? Vamos lá. Vamos olhando pro chão, ver se não tem nada aqui. Lembrando lá da Twitch, né, pessoal? O link aí tá na descrição do vídeo. Sigam lá, né? Pra gente chegar nos 100 seguidores. Beleza. Chegamos mais a algum lugar aqui pra gente estar vasculhando e ver se a gente encontra alguma coisa. Aqui ervas. Beleza. Pra gente fazer mais medicamentos. Cabeça do bicho aqui a gente não faz nada. Vamos dar uma olhada até aqui também. Beleza. Tem nada, né? Aqui essa gaveta. Mais munição. Show de bola. O barulho foi esse. Esse tem um barulho de porta batendo. Vai saber. Esse tem um barulho de porta batendo, né? Mais fluidos. Beleza. Caraca, que susto que eu tomei de novo. Aqui, outro local aqui, ó. Trancado. Beleza. Muitas portas trancadas, né? Tá. Isso aqui a gente consegue estar quebrando mais munição. Vou ficar com essa arma na mão aqui o tempo todo. Que ele veio aparecer tiro na cabeça. Um psicoestimulante para encontrar itens. Que aguça os sentidos temporariamente facilitando a detectação de itens. Tô quase no meu inventário cheio novamente, né? Qualquer coisa, vou combinar aqui. Fazer fluido desse aqui. Beleza, que ele já liberou ali dois espaços no inventário, né? Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, ali tem munição no chão. Deu para enxergar de longe. Aqui tem uma porta para a gente estar abrindo. Vamos lá, vasculhando tudo com calma, né, pessoal? Talvez ali eu encontrei ali no último vídeo coisa no banheiro que eu tinha deixado para trás. Beleza, aquela porta lá está trancada. Eu acho que provavelmente essa não, né? Mais uma. Não dá para arrombar. É a segunda dessa aí que a gente encontra. Que a gente não consegue estar arrombando, né? Ah, vai saber, né? Vou gastar uma munição, né? Vai que... Vai que cola. Ah, aqui eu consigo... Deixa eu recarregar logo, ó. Beleza. Não sei com o que que a gente abre aquilo ali. Mas tem outra dessa lá em cima. Não posso me esquecer disso. Talvez tenha alguma coisa útil dentro, né? Gira. Beleza, aqui a gente abre. Larvas. Tá aí. Abrir isso aqui para quê? Para nada? Não tá. Abrir para nada, né? As larvas dentro. Beleza. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Em cima não tem nada. Pólvora. Olha, encontramos pólvora ali sem querer, hein? Beleza. Ali tem outra porta para a gente estar passando. Só que aqui, ó. Mais uma moeda antiga. Para que servem essas moedas antigas? Tem um bilhete aqui. 14 de junho, desocupando marido e esposa. O marido foi um sucesso. Ele é o décimo segundo. Infelizmente, a esposa não era boa. Então, vamos apenas nos livrar dela. 7 de julho, três garotas universitárias. São todas podres. Lucas é um maldito idiota. É um maldito idiota, né? 13 de agosto, homem sem teto. Transformado em três dias. Ele é o décimo terceiro. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa escrita atrás. Tem uma foto ali, né? Beleza. Essas moedas que eu não sei para que servem, né? Uma moeda comemorativa antiga. Beleza. Aqui por baixo não tem nada. Dá para a gente ir embora, né? Estou olhando com calma, né, pessoal? Se a gente não deixa nada para trás. Vamos lá. Vamos nos preparar para os sustinhos, né? Olha aí. Caraca. O que é isso, malandro? Olha, o que me pediram para jogar esse jogo? Poxa, não tem uma lanterninha, nada para acender, né? Isso vai ficar difícil. Mas ali acho que não tem nada. Vou sair um dessa parede aqui. Aquele bicho ali. Pelo menos eu vi com três tirinhos na cabeça e a gente levou ele, né? Caraca. Vamos lá. Vamos embora. Caraca, vai cair algum dessa parede aqui também? Beleza. Aqui não tem nada. Deixa eu só ver ali. No chão tinha alguma coisa, né? Eu vi. Vai saber, né? Vamos dar uma conferida. Beleza. Eu vi que aqui tinha alguma coisa. Foi uma impressão minha. Achei que eu tinha visto alguma coisa aqui. Foi uma impressão minha só, então. Beleza. Vamos embora. Vamos seguir, né? Quadro na parede. Bom, sempre olhar, né? Ali outra porta que a gente não consegue passar. Não conseguimos, né? Não pode usar isso aqui. Eu vou tentando. Tudo que eu puder ir tentando, eu vou tentando, né? A escada. A gente não vai lá pra baixo agora. Negócio aqui em cima por enquanto. Olha que casinha. Grande, né? Não, não é isso aqui. Onde é que eu abro ali a casa? Beleza. A gente tá aqui, né? A gente tá mapeando a casa. A gente veio por aqui. Por aquelas portas ali embaixo, né? Beleza. As portas trancadas que tem ali. A sala principal. A gente tá atrás daquela porta de escorpião lá, ó. Da sala principal. Se eu não me engano. Posso estar falando besteira, né? Linha, lavanderia. É, porque a gente veio por aqui, né? Pela passagem secreta. Estamos aqui por trás dela. Ali a gente tem uma coisa trancada. A lavanderia lá, que é o nosso local, né? Show de bola. Beleza. Chegamos em mais uma sala aqui. Mais um lugar que a gente pode estar salvando o jogo também, ó. Show de bola. Trancado isso aqui. Beleza. Fazer o que, né? Aqui eu consigo estar abrindo. Mais munição. Apertar A pra fechar ali. Deixar aberto. Aqui aquele baú, né? Aqui eu posso estar guardando isso aqui. Guardo isso aqui. Aqui é munição de... Escopeta. Tá? Pra arma de mão comum. Ah, né? Que eu já estou com a munição ali a mais, né? Até 30 que a gente consegue acumular. Tá, aqui tem uma gavetinha pra gente abrir. Um pedaço de papel. Beleza. Querida Koltner, esses malditos estão me procurando. Mas talvez isso me dê, isso dê uma chance de você escapar. Encontro os relevos em forma de cabeças caninas. Eu vi uma das cabeças na sala de... De sexação subterrânea. Pegue a chave para sair daqui. Lá embaixo, naquela sala de sexação humana. Beleza. Abaixo não tem mais nada, né? Posso só aproveitar aqui. E já dar uma... Uma salvada aqui no jogo. Se acontecer alguma coisa, né? Salvei o jogo aqui pra não ter problema. A gente vai continuar um pouquinho porque o vídeo ainda tá... Tá curto, né? Tá muito curto pra eu estar encerrando agora. Vamos lá, vamos dar uma olhada no mapa. Sala de recriação. Quarto infantil, a gente não entrou ainda. Quarto principal, né? A gente não conseguiu estar entrando. A gente vai ter que chegar num subsolo ainda. Mas beleza, a gente tem aquela escada ali pra gente estar descendo. Vamos abrir esperando surpresa, né? Beleza, vamos descer ali agora pra ver. Isso aqui é o subsolo, será? A gente conseguiu duas das cabeças, né? Eita! Mais um local sinistro. Aqui é o barulho que eu tô escutando aqui. Tá sinistro. Não sei se vocês estão escutando, né, pessoal? Espera aí que vocês me dizerem o que vocês estão escutando ou não. Vocês acham que eu tenho que aumentar? Está trancado pelo outro lado. Ah, boa, deixa eu fechar essa porta aqui. Caraca! Deixa eu abrir o mapa aqui. Área de processamento. Beleza, aquela porta ali a gente não consegue estar entrando. É, eu vou esperar que vá sair algum da parede, né? Que nem saiu ali antes. Não é só ter calma e atirar na cabeça desses bichos, né? Olha aí. Eu me defendi? Se tu defende, eu também me defendo, maluco. Caraca! Eu posso me defender também, né? Tenho que me lembrar disso. Por enquanto não vou usar a cura, não. Tem pra que desperdiçar, né? Beleza, dá uma olhada no mapa. Tem essa porta aqui. Acho que eu vou entrar, tentar entrar nessa porta. Dá pra entrar? Dá. Opa! Tá, vai me acertar, beleza. Ah, vai recarregar agora. Ah! Vai, vai, morre, infeliz. Agora sim, eu vou usar uma cura aqui, né? Como é que eu faço pra olhar o relógio? Abrindo aqui, a gente olha o relógio, né? Beleza. Obtenho as três cabeças. A escopeta lá a gente não conseguiu ainda pegar, né? Não consegui nada pra estar colocando no lugar. Não tem nada aqui. Por que que dá pra abrir então, se não vai ter nada? Né? Queria poder fechar agora. Agora a gente não consegue fechar. Beleza, tem várias gavetinhas ali pra abrir. Vamos ver esse bilhete primeiro. Eu peguei o cara que vive tentando escapar. Tranquei ele no incinerador da esquerda para não fugir de novo. Acabe com ele quando estiver pronto. Você sabe como abrir a porta, né? Lembre. 3 AS. É uma palma de mão. Faça o que quiser com a garota dele. Lembre. 3 AS. É uma palma de mão. Cheio de enigmazinho, né? Fluído, beleza. Tá. Antes de mexer naquelas... Portas ali... Ah, aqui é uma palma de mão ali, ó. Tá. Vou dar uma verificada aqui primeiro na sala. Antes de a gente tentar mexer ali, né? Aqui é mais pólvora. Beleza. A gente levanta. Dá um saco ali com alguém. E vamos direto na palma de mão? E vamos, né? É, não tinha nada ali. Então vamos vir numa por uma, então. Está trancada. Está trancada. Alguma aqui a gente vai abrir e vai ter uma surpresa. Ou não, né? William. O Sean aqui. A última agora. Hum, tem um bilhete ali. Tamara. Está trancada. Aquela ali que está trancada. Por que está trancada? Eu não consigo abrir. É, eu não consigo abrir, né? Beleza. Aqui a princípio... Lara. William. Essa aqui está com o nome dentro ali, né? Tamara. Tamara. Sei lá como é que se chama, né? Só deixa eu fechar aqui novamente. Abrir tudo ali, pessoal. Não teve nada. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? É o jeito. Estamos com 18 minutos de vídeo. Essa porta aqui. Essa aqui é outra. Beleza. Essa aqui a gente está chegando por trás ali. Aquela que está trancada lá, né? Está trancada pelo outro lado. Beleza. Aqui talvez a gente consiga alguma coisa. Essa ali é que está trancada por trás, né? Mas aqui tem alguns caixotes aqui para a gente estar quebrando. Mais munição. Mais munição. Beleza. Passa para a arma aqui de volta. Mapa da área de processamento. Beleza. Beleza. Deixa eu abrir aqui a sala do incinerador. Que barulho foi esse? Não sei se vocês escutaram. Uma batida, né? Olha ali. Tem coisa ali atrás. Que eu não tinha visto. Beleza. Sem querer enxerguei ali, né? Necrotério. Sala de dissecção, né? Acho que foi aí que o cara tinha falado, né? A cabeça canina na sala de dissecção. Ali. Beleza. Mas da cabeça aí, acho que a gente vai atrás aí provavelmente no próximo vídeo, tá? Cabeça, a gente vai aí partes. Foto de tesouro. Beleza. Conseguimos uma foto. Estou só escutando os barulhos, né? Chave de escorpião. Olha aí, ó. Beleza. Conseguimos abrir a porta que tem escorpião. Ó, uma chave. Mestra. Beleza. Conseguimos abrir algumas gavetas, né? Agora, trancada. Lá na sala mesmo, aquela lá, a gente consegue estar abrindo. Erva. Show de bola. É. Pra cá, eu não vou seguir agora. Aqui a gente desceria pra ir lá pra baixo, né? A gente tem oficina. Posso olhar aquela oficina ali? Isso que a gente vai subir lá em cima novamente depois. Eu tenho outra porta ali pra trás também, pra estar indo. Mas não vou ir agora, não. Só vou dar uma olhada bem aqui. Se a gente não tá deixando nada pra trás, a princípio não, né? Olha aí. Vai, 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 vai. Tira, tira. 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 Vai, vai, vai. Pera, pera. Se proteger. Caraca, foi por pouco, hein? Tô quase morrendo. Mais um medicamento. Caraca, gastei três medicamentos. Agora foi dois. A gente tá sem nenhum, né? Eu consigo fazer. Fluido químico forte. Ah, tô sem ervas? Não, erva eu tenho. Fluido químico. Primeiro socorro forte. Mais um. Ah, consegui fazer aquilo ali, né? É um primeiro socorro melhor aquilo ali eu fiz. Beleza. É um primeiro socorro melhor. Mas vamos lá. Deixa eu voltar lá. Tá, essa aqui é que tá trancada por fora. Só que... Não, é isso aqui que eu quero abrir. Tá, tem essa porta aqui que eu não quero descer agora. Nem sei se dá pra gente abrir ela, né? Mas... Essa aqui a gente consegue entrar. Tá, está trancada pelo outro lado. Pelo outro lado da onde, né? Por onde que a gente vai chegar ali. Lá não parece ter nada, né? De passagem. Agora eu não sei. Mas beleza. Vamos voltar lá em cima então. Essa porta aqui, ó. Podia abrir ela. Passar por aqui agora. Você destrancou. Beleza. Nós trancamos essa porta. Pô, mais desse bicho. Tá, me acertou. Ah, vai recarregar agora. Tô com 10 munição só. Beleza. Foi mais um. Beleza. Temos que pegar munição, né? Produzir munição pra nós. Olha, bola. Aqui é a escada pra subir lá em cima, né? Beleza. Onde é que eu tenho o local ali pra salvar? Acho que é aqui, né? Pelo menos a gente tem esse local aqui agora. A gente tá salvando o jogo e tudo mais. Só que aqui eu tenho essa gaveta. Agora eu acho que eu consigo tá abrindo essa aqui pelo menos. Beleza. Mais munição, né? Aí sim. Eu tenho que me lembrar onde tinha coisa trancada que eu não abri. Aqueles... Ah, já foi. Uma vez só a gente consegue tá usando aquilo ali. É... Foto de tesouro. Escondi algo legal aqui. Tente achar, né? Se puder. Beleza. Não consigo ver a foto. Vamos só guardar ali então. Pólvora. Tá. Munição. Pegar aqui, né? Mais essas munição. Tá aqui, ervas. Passar pra cá. Eu passei as ervas. Passei, né? Fluído químico. Beleza. Moeda. Pólvora. Além que a gente não vai conseguir, né? Acho que eu vou fazer ali é o... Combinar. Consegui fazer um só. Beleza. Mas é o que deu pra fazer, né? Pólvora guarda. Curaferimeno. Consuma e recupere uma pequena quantidade. Se a gente consumir isso aqui, a gente consegue recuperar, né? Tô com pouca munição. Essa chave. Não sei se eu carrego junto. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Lavanderia. Tá. Essa ali é uma porta de escorpião. Mas acho que a gente tinha outra porta de escorpião lá na sala, lá pra cima, né? Sala de incinerador. Recibo de loja. Diário de Jack. Nota de Jack. Mapa. Tá. Sala de incinerador. Aqui é onde a gente tá, eu acho, né? Não. Não. A gente tá aqui. Beleza. Aqui eu teria que voltar. Ah, tem uma sala lá em cima, lá, ó. Do escorpião, a sala da vovó. Próximo vídeo, eu acho que a gente vai lá em cima primeiro. Antes de vir aqui embaixo de novo. Vamos lá em cima destrancar aquela porta e ver o que tem ali dentro pra nós, né? Beleza. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooi. Foooi.